A mais querida verde e rosa paulistana Sou cabeções com muito amor A mais querida verde e rosa paulistana Sou cabeções com muito amor Ajoelhou, tem que rezar Agora sim, faz a festa, dá um show Canta, cabeção Cumprindo o olhar, a esperança Lembranças que eu trago da infância Com a cabeça e sonhos, eu juro Pular, cantar, ser feliz Voltar aos tempos de criança Cumprindo o olhar, a esperança Lembranças que eu trago da infância Cumprindo o olhar, a cabeça e sonhos Hoje eu vou pular, cantar, ser feliz Voltar aos tempos de criança É carnaval, é carnaval Abre-se o livro, o encantado, tá justando Nessa história de alegria A alegria contagia Paz de forte coração Correr, sonhar, sorrir As brincadeiras que eu nunca esqueci Jogo de dado, aparelhinha na calçada Boita, boa e queimada Pega, pega e estátua Ronda ardeão Joga a bolinha Salvador da vista Que maravilha Que noite linda No céu brilha Brilha no céu Na bendita é pura emoção Vem à escola, é meu maior tesouro Que Deus te goza, canta meu povão Que noite linda No céu brilha Brilha no céu Na bendita é pura emoção Vem à escola, é meu maior tesouro Que Deus te goza, canta meu povão É prova era É prova era A modernidade assim chegou Brincadeiras diferentes Internet de ouvir O mundo inteiro se encantou Criança É a certeza do futuro bem melhor É paz, amor e harmonia Inocência que radia É o adulto do amanhã Um final feliz Que nada Eu quero é ser feliz A vida inteira Barpeira acesa Na chama da esperança Meu sorriso de criança Nessa eterna brincadeira No final feliz Que nada Eu quero é ser feliz A vida inteira Barpeira acesa Na chama da esperança Meu sorriso de criança Nessa eterna brincadeira No brilho do olhar a esperança Lembranças que eu trago na infância Com a cabeça hoje eu vou pular, cantar, ser feliz Voltar aos tempos de criança No brilho do olhar a esperança Lembranças que eu trago na infância Com a cabeça hoje eu vou pular, cantar, ser feliz Voltar aos tempos de criança É carnaval, é carnaval Absoe o encantado traição Nessa história de alegria, a teia contagia Mas de forte coração Correr, sonhar, sorrir As brincadeiras que eu nunca esqueci Jogo de dado, amarelinha na calçada Mãe da mula e queimada Pega, pega e estátua Bota ardeão Troca a rolinha Salva da vista E maracolha E noite linda do céu Brilha a lua Brilha no céu Na avenida é pura emoção Minha escola é meu maior tesouro Se terça e roça canta meu povo Que nova era Que nova era Que nova era Que nova era A moderna traga se chegou Vamos lá Pega, vem cadeiras de gentes Internet de doente O mundo inteiro se encantou Criança Criança É a certeza do futuro O bem melhor É paz, amor e harmonia Inocência que irradia É o adulto do amanhã O final feliz Que nada Eu quero é ser feliz A vida inteira Bandeira acesa A chama da liberança Meu sorriso de criança Nessa eterna picadinha O final feliz Que nada Eu quero é ser feliz A vida inteira Bandeira acesa A chama da esperança Meu sorriso de criança Nessa eterna picadinha O brilho O brilho do olhar A esperança Minha criança Minha criança Minha criança Minha pra vida Minha infância Com a cabeça Com o seu joão Vou adiantar ser feliz Voltar aos tempos De criança O brilho do olhar A esperança Lembranças que eu trago Na infância Com a cabeça Hoje eu surto Vou lá cantar ser feliz Voltar aos tempos De criança Com a cabeça Hoje eu surto Vou lá cantar ser feliz Voltar aos tempos De criança Valeu Valeu Obrigado.